E aí, meu docinho! Beleza? Então, vamos continuar a série de Game of Thrones. Se você não viu o vídeo anterior, clica no card aí em cima e assiste quando bate aquele rangão. Então, a gente tem que se preparar pra emboscada. Mas... Nosso irmão vai ajudar, gente. Eles estão ouvindo você. Apenas. Mas o que acontece se o senhor irmão decide que ele é o que está em charge, quando estamos em Irnrath? Você espera que eles seguem os ordens? Ou será que você manda eles? Eles não conhecem ele. O senhor é muito bom como um mestre. Não importa se o senhor Roderick é o senhor de nossa casa. São meus soldados para dirigir. Você pode começar a dizer que seu irmão não vai ser amado. Ele não teve chance de ganhar eles como você tem. Verdade. Vamos ver. Os caras vão lá emboscar a gente e vamos ver a merda. Hum. Isso é estranho. O porto é quieto. Não tem guardas. Não tem baratas. Não tem baratas. Talvez eles estão lutando em uma das guerras de seu reino. Pode ser. Ou talvez nós vamos ter uma luta em nossas mãos. Eu vou deixar os outros saber. Certo. Ela também já achou estranho. Ela acha que é uma emboscada também. Oh, isso não poderia ser fácil, poderia? Claro que não. Tem que tomar cuidado para não vir com os arqueiros e morrer tudo. Nossa, o jogo termina assim, tudo bugado. Então tá, né? Vamos ver. Tem ninguém na cidade? Todo mundo abandonou a cidade? Então, esse é Westeros. Na verdade não, né? Ugly. E pequeno. F***ing freezing, também. Eu disse que você ia ser pagado. Eu nunca disse que você ia ser calmo. Hã. 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 Nossa. Então o Rolidge tava... Ele mentiu, velho. Será? Estava estando no barco por semanas. Poderia usar uma boa luta. Ah, tá coçando. Ou será que o Rolidge tava mentindo para... Para o castelo ficar sozinho? O que? Olha aquele cara lá. Aperta a porta aberta. Vem os alcançar. Não, meu irmão. Vem os alcançar. Asha, não. Destrua-los! É um tempo que eu mathei nenhum alcanço. Ainda bem que estavam os dois aí, né? Porque se ficasse só um, ia ser tenso. Boa, gordão. Boa, Nico. Vai, Nico! Isso não vai mais. Asha, você tem que sair daqui. Parece que está a partir de nós. Sempre na perna, velho. Sempre na perna. Abre a porta! Eles nos colocaram desigualmente. Oh, maldito! Precisamos sair daqui. Não! 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 A porta vai cair sem um de nós segurá-lo! Um de nós tem que ficar! Não acredito, velho. E se a gente não tivesse levado ele? Será que ele não ia acontecer isso? Ah, eu vou deixar minha vida! Eu vouför a minha vida! E aí, vai! Eu quero levar todos por você! Eu vim todos por você! Meu amado, precisa de hurry! Não podemos perder- Me salvá-lhe a sua vida! E a nossa casa! Vocês teriam feito mesmo? Ou não? Quem vocês teriam escolhido? Que merda, hein, velho? Nem deveria ter levado ele, tá ligado? Talvez não teria acontecido isso Ele veio como um guerreiro, pelo menos Aí já não dá mais, né, velho? O cara fiquei bolado Eu não sei por que, velho, eu escolhi o Asher Você 35% tentou 36% O restante não tentou Eles ficaram com medo De esfaquear ele Você 61% Spared Você não matou o cara 63% Não falou pra Cersei 42% Imprison the Traitor Ah, tá Não matar o Sororland Então a maioria quis matar Ó, 60% Deixa o Roderick ir pra trás Então era meio Se você for parar pra pensar, né Tipo, a gente veio aqui E a gente já esperava isso Mas e aí Quem que vocês iriam escolher Aqui pra deixar? Vocês iam deixar o Soror Roderick? Ou o Asher? Porque se você for parar pra pensar O Asher Que ia comandar os guerreiros lá Eles não iam querer escutar Muito do Roderick, né E aí A gente terminou essa gameplay O vídeo ficou curto Porque eu não me imaginava Que a gente já tava no final do capítulo Não teve nem musiquinha Então Próximo vídeo A gente vai terminar Não vai terminar o jogo, né Porque eu não vou fazer o jogo inteiro Senão vai dar tipo uma hora De jogo ou mais Então Último capítulo Capítulo 6 Eles podem viver No meu novo mundo Ou morrer No antigo Daenerys Targaryen Holy Então Vamos Ver no próximo vídeo Se estão ansiosos Eu tô ansioso Pra ver como que vai terminar Porque eu não lembro muito bem Qual temporada Que se passa isso Mas eu acho que é entre A segunda E a quarta temporada Mais ou menos Então Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando E Bate aquele rangão Enquanto você Assiste uma maratona No meu canal Então Valeu Até a próxima E é Nóis O que vocês estão achando O que vocês estão achando